Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Yensen e hoje vamos desvendar mais alguns segredos da língua portuguesa. Sabemos que a semântica trabalha com a significação das três palavras, não é mesmo? E hoje quero chamar a atenção para três palavras em especial. Bom, vocês devem ter percebido pela mídia, pelas ações que já estão acontecendo, que infelizmente estamos passando por um problema muito importante na saúde pública mundial. É a crise do coronavírus. E no meio desse problema todo surgiram três palavras na mídia que tem deixado muitas vezes as pessoas confusas. Então, nós precisamos ir lá para o querido dicionário para a semântica língua portuguesa e ter mais atenção no uso dessas expressões. Até mesmo para que vocês não se confundam no momento de fazer uma redação ou até mesmo naquela conversa entre os amigos na internet no bate-papo. Afinal de contas, agora o importante é que você fique em casa e aproveite apenas a internet para se comunicar. Então, vamos lá? A primeira palavra é o seguinte, endemia. O que significa isso? Para vocês entenderem melhor o que significa endemia, um exemplo foi a questão da malária nas regiões rurais do Brasil, ou seja, afetou uma região específica, certo? Então, anote aí a segunda palavra, olha só, epidemia. Neste caso, nós temos uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha ou ataca com rapidez um número maior de pessoas numa determinada região. Como exemplo, nós temos o caso da DENC, que já ocorreu também no Brasil. E para fechar, a palavra que tem tomado conta dos noticiários é pandemia. Neste caso, é um surto da epidemia, só que acontece em diferentes países e continentes. É uma escala global. Neste caso, infelizmente, o exemplo é o que nós estamos vivendo neste momento, o coronavírus. Então, espero que você tenha notado a diferença entre essas três palavras e tenha mais atenção ao uso delas no seu cotidiano. Qualquer dúvida, a equipe da Super Ensino está aqui para ajudá-los. Até a próxima!